Olá, fitnistas! Hoje é o dia número 16 da nossa transformação. E eu tô em casa, arrumei um cantinho aqui na minha sala pra gente treinar. E faço o mesmo na tua casa e você não precisa nem ir pra academia pra entrar em forma, ok? Vamos lá, vamos começar hoje o nosso treino de pernas e a gente vai começar aquecendo pulando corda. Se você já tá pulando corda super bem, você pode ir pra um nível um pouco mais avançado. Você pode pular com o joelho alto. Você pode pular de um lado pro outro, de um lado pro outro. Pode ficar brincando com a corda um minuto, ok? Terminou um minuto, a gente vai... Hoje no treino você vai precisar de uma cadeira. Então a gente vai deitar no chão. Vocês lembram do exercício que a ponte você coloca a mão no lado e levanta só o teu quadril? Hoje a gente vai fazer ele com o pé em cima na cadeira. E na hora que você levantar, relaxa o teu pescoço. Pode colocar uma toalha no chão, se torna as tuas costas. Vai levantar o teu quadril e vai fazer 15 vezes em cada perna. Lá em cima e quase encosta. Lá em cima, quase encosta na cadeira. Lá em cima. Terminou? Relaxa e respira. Um segundo, levantou de novo e vai lá em cima, quase encosta. Lá em cima, quase encosta. São 15 vezes. Relaxou e vai voltar a pular corda. Se você não conseguir fazer 15 vezes, começa com 10 vezes. Próxima semana e próximos treinos você vai estar conseguindo fazer 15 com certeza, ok? Então, esse é o primeiro parzinho, primeira dupla de exercícios. Vamos para a segunda. Esse você já conhece, que é o step 4. Que é, deixa o pé bem no meio da cadeira. Cuidado para ela não balançar, para você não cair. E você vai subir. Vai lá em cima, só encosta a pontinha do pé na cadeira e desce. Pontinha do pé e desce. Pontinha do pé e desce. Trocou, a outra perna, a mesma coisa. Pontinha do pé e desce. São 15 vezes. Se por um acaso você tem problema no joelho, não pode fazer o exercício, faz apenas, sem subir, faz apenas um movimento. Ponta e desce. Ponta e desce. Ponta e desce. 15 vezes em cada perna, se quiser, pode até fazer umas 20 vezes, sem problema, ok? Terminou esse, a gente vai fazer um outro exercício, que a gente vai precisar, da parte de trás da cadeira. Esse exercício eu vou mostrar de frente e de lado. Lembra do avanço, que é o lunges, que a gente faz para trás, certo? Hoje a gente vai fazer ele cruzado para trás e para o lado. Nunca faça esse movimento, nunca assim. Sempre as costas retas, o joelho de trás, na direção do chão. Segura na cadeira, você vai fazer um movimento. O teu quadril vem de frente para o encosto da cadeira. Você vai fazer um movimento de lunges lá atrás, cruzado. E você vai chutar. Lá no lado. Vai lá embaixo e chuta. No blog tem alguns vídeos mostrando esse exercício. Vai lá embaixo e chuta. Lá embaixo e chuta. Lá embaixo. São 15 vezes. Então, ó, movimento de frente para vocês verem. Vai ser lá embaixo e atrás, ó. Joelho de trás na direção do chão. Quadril de frente e daí você vai chutar para o lado. Na hora que você voltar, vai direto lá embaixo e chuta. Lá embaixo e chuta. Ok? E terminou esse. São 15 em cada perna. Vai voltar. Vira a cadeira. Vai voltar para o step lá. Que é o subir no assento da cadeira. Ok? Vamos para a terceira dupla. A terceira dupla é o seguinte. Um deles é um pouco mais avançado, que é o lunges. Só que a gente sempre faz o avanço para frente. Um avanço. Ou a gente vai fazer para trás. Pegar bem o bumbum. Então, ó. Você vai fazer nível básico. Você vai lá atrás. Joelho de trás na direção do chão. E volta lá na frente. Vai lá atrás e volta. Lá atrás e volta. Esse é o nível básico. Se você conseguir, se você tiver mais avançado, a gente vai fazer lunges e o chute. Então, ó. Vai fazer lunges, chuta, voltou. Lunge, chuta, voltou. Lunge, chuta, voltou. Lunge, contrai o bumbum e volta. São 30 vezes no total. 15 em cada perna. Se você não conseguir fazer o chute, faz apenas o lunges para trás. Lembre, o joelho nunca vai para frente. Sempre para trás e para baixo. Ok? Próximo. Combinado com esse, você já conhece o pulo do saco. Começa com o pé junto. Vai abrir a perna. Lunge o pulo. E vai com a mão lá no chão. Então, vai. Mão lá no chão. E volta. Mão lá no chão. E volta. Uma coisa que não pode acontecer é isso. Nunca pode acontecer. Bumbum para trás. Os costos retos. E vai. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Adoro esse. São 15 vezes. Se você conseguir 20, melhor ainda. Ok? Terminou esse. Volta para o Lunge Kick. Outra dupla. Agora, a última dupla para eu terminar. A gente vai fazer a ponte que a gente fez aqui, lembra? Deitado. Vou fazer aqui. Só que eu vou mostrar o nível básico. Se você não conseguir fazer o nível avançado, o básico é esse. Levanta o seu quadril lá em cima. E desce quase encostando do chão. Lá em cima. Quase encosta no chão. Lá em cima. Quase encosta no chão. Sempre contraindo o luto de abdômen. São 15 a 20 vezes. Se você for no nível avançado, deixe uma perna esticada. Não dobra o joelho. Não é mexendo a perna. É mexendo o teu quadril. Você vai lá em cima. Contraindo bem o teu hamstring. É a posterior de perna. Na hora do movimento. Então, me dê um branco. Porque eu falo os músculos em inglês. E me dê um branco no português. Mas, continuando. Vai lá em cima. E desce. Lá em cima. E desce. É o teu quadril. Sobe e desce. Sobe e desce. 15 vezes. Vai para a outra perna. Lá em cima. E desce. Lá em cima. E desce. Lá em cima. E desce. São 15. Terminou? Tranquilo, né? Esse é ótimo. Você vai sentir. Tem gente que fala. Ah, você vai numa câimbra. Mas, na verdade, não é câimbra. É a contração da tua musculatura. Não se assuste. Termina, vai colocar a mão no centro da cadeira. Vai fazer o chute traseiro. Você vem com o teu joelho na direção do teu peito. E chuta lá atrás. Nunca curva as tuas costas. Vai. Um. E chuta. Dois. E chuta. Olha lá na frente para a tua coluna ficar reta. São 15 vezes. Trocou. E vai lá em cima. E volta. Lá em cima. E volta. Controla o movimento. Não deixa apenas a perna cair. Você que controla. Terminou? Vamos dar uma alongadinha. Tranquilo. O treino é meio pesadinho. Um pouco mais avançado. Alonga bem a tua coxa. Respira devagar para o teu batimento cardíaco começar a voltar ao normal. Toma bastante água. Pode tomar água durante o treino, sem problemas. Pode alongar um pouquinho o teu braço também. Respira bem devagarzinho. Hoje é o dia 16. Só mais 15 dias. Incrível como passa rápido, né? Vamos lá em cima. Vamos descer. Desce com o bumbum lá embaixo. Para alongar toda essa parte. Lá em cima. Lá embaixo. Fica aqui no meio. Coloca o teu cotovelo dentro do teu joelho. Dentro da tua perna. Dá uma alongadinha. Coloca a alongadinha. Volta. A alonga lá em cima. Nota 10. Hoje terminamos mais um treino. E eu meti o número 15. Metade do caminho. Então, se você está fazendo três treinos por semana, ou cinco, seis, melhor para você. Faça. Nem seja dois treinos por semana, mas faça. Porque as meninas estão fazendo a alimentação certa. Os exercícios estão tendo resultados maravilhosos. Eu vou postar no blog para vocês também, ok? Então, curta o vídeo. E até amanhã. Tchau.